Olá crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Que ótimo saber que todos estão bem. Eu sou a Prolílian do Instituto Anos Solidários do Sei Maria e José e faço parte do mini grupo 2A Família e Crianças, desejo a vocês um excelente dia. Hoje nós estaremos iniciando nossa videoaula, como de costume, é uma contação de história com a música Vai Começar a História, Vai Começar a Contação Se prepare minha gente, abre o seu coração, vai começar a história, vai começar a contação Se prepare minha gente, abre o seu coração, isto mesmo, abre o seu coração, atenção e vamos despertar nossa curiosidade com a história A Formiga e o Pássaro, isto mesmo, A Formiga e o Pássaro Quem escreveu esta história, quem teve a ideia, foi Eleonor Bial Vamos lá? A Formiga e o Pássaro Um pássaro, olha o pássaro aqui, muito faminto, muito faminto, ou seja, com muita fome, muita fome Começou a perseguir uma formiguinha, olha só o pássaro perseguindo a formiguinha Ah, senhor pássaro! E a formiga, querendo se livrar do pássaro, propôs algo a ele, deu uma ideia a ele, falou com ele Olha só o pássaro voando, 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 atrás da formiguinha para, ó, comê-la Até que a formiguinha propôs algo a ele e disse ao pássaro Senhor pássaro, eu lhe arrumo muitas, muitas, muitas comidas Se você me deixar ir embora O pássaro rodeou, o pássaro voou, 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 pensou, pensou Será que é uma boa proposta? Como ela pode me arrumar um monte de comida? Aí ele falou, hum, as formigas são trabalhadoras, elas sempre sabem onde tem comida Então, o pássaro disse à formiga, sim, eu aceito sua proposta Então, ele foi seguindo a formiga, seguindo a formiga, onde a formiga foi lhe levando a um lugar que havia muitas comidas E ela levou o pássaro até uma janela Isto mesmo, até uma janela Onde, lá em cima da mesa, havia muitas e muitas frutas Como melancia, hum, que delícia Tinha uma fruteira com muitas frutas Como a maçã, a banana, a uvinha e a laranja Que delícia O passarinho, ele ficou encantado com muitas golozeimas Tantas golozeimas, tantas golozeimas Aí ele olhava para um lado, via a fruta Olhou para o outro e viu um prato de espaguete Que se aproximou, mas não quis comer Aí, ele estava sentindo um perfume Quando percebeu que era uma pizza Hum, que delícia Porém, o que ele ficou mais encantado Foi com o bolo fresquinho que acabava de sair do forno Estava na janela Quando ele foi se aproximar do bolo O gato saltou sobre ele Isso mesmo, desesperado, desesperado Ele saiu voando e muito pensativo disse Esta formiga foi muito, mas muito esperta Ela me fez trocar o que era certo Pelo incerto Preciso observar e pensar mais Do que as pessoas falam comigo O que a formiga disse comigo E não ser ganancioso Hum, ou seja O pássaro, ele estava com o alimento certo Que era a formiga em seu biquinho Porém, a formiga foi esperta e astuta E ofereceu, lhe ofertou algo melhor Hum, porém a formiga sabia que lá naquela janela Naquela casa havia um gato E gato gosta de comer pássaros Isto mesmo A formiga foi muito esperta Levando o pássaro para uma armadilha Ou seja, o pássaro quis muito E não teve nada E ó, ele voou, voou Com muita fome aí Da criança Espero que vocês tenham gostado Já terminou A história já terminou A contação Batam palma minha Gente Que emoção Que empolgação Dessa história Aprendemos Que nem sempre O que é muito É de extrema importância Às vezes o que é pouco É de maior importância E não satisfaz, crianças Beijo Tchau